Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compom da Tese, como eu falei para vocês, as mudanças que a gente fez de não ter análise na cesta, especialmente não ter análise quando não tem ativo do portfólio, me deixa mais tranquilo para justamente experimentar aqui nesse modelo do Compom da Tese com um pouco mais de conteúdo, então acho que vai ser bem interessante conseguir hoje, já tenho uma novidadezinha. De qualquer forma, sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais do que a minha opinião, o que eu penso sobre investimento, mercado financeiro, política em geral, não é de forma alguma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, e a gente começa justamente com... Hoje eu tive uma provocação, uma pergunta bem interessante do Aurélio Castro pelo Instagram, onde ele me perguntou um pouco assim, não te incomoda a questão do Lula estar ganhando força e se ele for eleito na eleição do ano que vem? E eu percebi que é bem comum, e eu talvez tenha errado em não deixar tão estruturado o porquê que eu estou tranquilo com relação ao processo eleitoral que a gente deve passar no ano que vem, tá? Então eu vou fazer meio que um monólogo antes de passar para as notícias ali que a gente sempre acompanha, tá? Basicamente, o cenário atual, que é o status quo, é permeado por uma sequência de questões que eu vejo como muito negativas, tá? Então a ideia de mudança para um outro tipo e para um outro governo, para um outro executivo não me deixa tão preocupado, porque apesar de ser uma mudança do status quo, eu entendo toda aquela questão de mudar do que a gente está habituado, o fato de a gente estar agora numa situação consistente de algo que a gente conhece não significa que seja positiva necessariamente e que não tenha como mudar num direcionamento melhor, certo? Então hoje em dia o que a gente vê no governo? E assim, é até bom avisar antes, quem tem alguma reação mais forte com relação à crítica, seja para o candidato A ou candidato B ou qualquer coisa do gênero, saiam da sala porque serão ditas palavras fortes aqui, tá? Então assim, quem não aguenta a discussão aberta e uma análise crítica pragmática da coisa, por favor, não precisa ouvir isso, tá? Mas basicamente o que a gente vê no momento é o quê? É um populismo econômico, isso daí não porque eu acho, mas porque a gente tem ali evidências empíricas, certo? A gente teve a alteração do teto, podendo gerir o orçamento para abrir espaço ali para o auxílio Brasil, para o novo Bolsa Família, ou como vocês quiserem chamar, tá? Então assim, tinha uma chance de fazer dentro de uma reorganização orçamentária, escolheu-se alterar o teto de gasto, o que basicamente é a mesma coisa que furar, só que dentro da Constituição, o que torna pior ainda, porque estruturalmente dá para carregar aquilo ali para frente, tá? O reajuste dos servidores agora não é algo grave, mas é um indicativo, então até o Guedes está comprado ali na ideia de, agora já parece que deu para trás, mas assim, estava até agora tentando viabilizar, se não me engano, 2.9 bi para aumentar salário de algumas funções ali de servidores, então assim, não é mais um indicativo. O fundão eleitoral, que foi aprovado agora de 5.7 bi, foi vetado, mas não teve nenhum esforço do governo em parar aquilo, e eu consigo continuar citando aqui inúmeros, mas assim, inúmeros pontos de populismo. Então o populismo, que tem ali todo um rolo com outros candidatos a presidente, não é como se não estivesse à venda agora, então não é como se a gente não visse isso agora. Mais do que isso, combate constante com instituições brasileiras, tanto, especialmente ali com a STF, ameaça de quebra dos preceitos democráticos, isso não é propriamente positivo, isso daí não está numa situação de normalidade, isso daí não acontecia nos governos anteriores, sendo Michel Temer, sendo Dilma, sendo Lula, você não via esse nível de belicosidade entre a instituição do Executivo e outros poderes. Aparelhamento, ou tentativa de aparelhamento, ou influência indevida, desculpa, em órgãos independentes, autônomos, autarquias, é o tipo de coisa que também não dá para chamar de positivo, e está no status quo, certo? A gente tem ali a influência no IFA, que não sou novamente eu que estou falando, o próprio executivo foi a público e falou, olha, parou a obra do cara da van, eu fui lá e ripei todo mundo do órgão, sabe? Admitindo, no mínimo, uma influência indevida numa autarquia, num órgão separado, algo que não deveria ter por um motivo pessoalístico, casuístico desse, está a Anvisa, ameaçando inclusive divulgar os nomes das pessoas que aprovaram ali a vacina para a criança, TCU, e por aí segue, foram inúmeras, inúmeras, no mínimo tentativas, com várias que aconteceram efetivamente, até chegar a pedido para o presidente da Caixa nessa semana de renegociação de dívida de apoiadora que falou com o Bolsonaro, com o executivo, tá? Então, assim, é inegável que a gente tenha ali uma tentativa, pelo menos, de aparelhamento, uma influência indevida em órgãos independentes, autônomos ou autarquias, tá? E, por último, a gente tem uma realidade paralela criada, né? Forte negacionismo sendo propagado consistentemente. A gente viu o negócio da vacina que causa HIV e por aí vai, tá? A ideia de ficar propagando que vacina não está comprovada cientificamente ainda, a questão do meio ambiente, que, assim, não só se atrasou a liberação de dados, o que, novamente, é influência indevida em órgãos independentes, como se propagam números que claramente não são verdadeiros, porque a gente tem métodos de mensuração ali que mostram justamente o contrário. Então, assim, a gente tem um olhar, a gente tende a olhar o status quo, a situação atual em tudo na vida, tá? Como algo confortável, como o lugar onde eu me encontro, a mudança tende a deixar a gente meio tenso, tá? Confundindo o que é atual, o que é conhecido, o que a gente vive no momento, com algo positivo, tá? O bom e velho medo de mudança. Isso daí não é necessariamente real. Eu, por exemplo, vejo o status quo como a pior opção no momento, dado uma eleição que se aproxima. Com os dados que temos agora, certo? A gente ainda tem muita coisa pra andar. Com os dados que temos agora, eu vejo o status quo como o pior resultado possível. E já é o que a gente está vivendo. Então, isso daí, se esse é o pior, e a gente tem outras duas opções, e aí eu vou comentar isso um pouquinho mais, que eu vejo como melhores, eu não tenho por que ficar tenso com o mercado financeiro, dado que eu já estou vivendo, pelo que eu vejo do cenário, a pior situação possível, tá? Não faz sentido ter medo da mudança, se a mudança é comparativamente melhor, que é justamente o que eu estou comentando, tá? A graça de estar nessa situação mais apertada, mais tensa, com variante, Omicron e por aí vai, é a mudança ser positiva, muito possivelmente, e que precisaria de muito no que tange governo pra mudar pra pior. Por isso, Lula e uma terceira via possível aí não me assustariam. E justamente por isso, uma visão mais positiva no que tange os efeitos da eleição que a gente tem no ano que vem, no longo prazo. Tudo sempre, sempre levando em consideração o que será apresentado. A gente ainda não tem nenhum dos candidatos apresentando propriamente um plano de governo. A gente não tem vice de nenhum dos candidatos ainda. A gente não tem uma equipe econômica constituída. O Dória agora foi a público falar de uma equipe, de um centro de pensamento econômico pra campanha dele, mas ainda muito incipiente, tá? E ele não é dos mais bem colocados, então nem acho que ele é tão relevante nessa corrida, no que tange ser o candidato, tá? Mas, dado o cenário atual, eu vejo um custo político muito forte pro Lula, que é o que é o grande, é o que desponta mais agressivamente aí, né? Especialmente com a pesquisa que saiu hoje do Datafolha. Eu vejo um custo político muito grande pra ele. Se ele decidir radicalizar politicamente, o que favoreceria uma terceira via, e ele leva isso em consideração, tanto é que a gente vê a organização dele com o Alckmin, possivelmente o Alckmin sendo vice, ele já falou publicamente a vontade dele. Tempos atrás ele teve, de forma menos direta, mas conversas com o Kassab, que não é um partido de esquerda, que não tem ali um partido de esquerda, certo? O partido que deve colocar o Pacheco, se não me engano, o PSD. E outras movimentações de caminhada pra algo que pelo menos demonstre, uma sinalização, um dog whistle, uma sinalização, um certo aceno de que as coisas não serão radicalizadas numa direção de esquerda, certo? Então, assim, essa dinâmica entre radicalizar e favorecer a terceira via, especialmente levando em consideração o executivo atual, consideravelmente caindo ali nas pesquisas e caindo na popularidade, com várias dificuldades ali de lidar com essa questão de reeleição, a gente vê aquilo ali meio que como uma coleira pra justamente essa radicalização, o que torna o cenário muito, possivelmente, mais positivo e menos radical no que tange o posicionamento do Lula, que é o mais bem colocado até o momento nas pesquisas, tá? Agora, no tocante à parte, que deve ter gente berrando aí com a tela, no tocante da parte do... eu gosto do candidato A, eu gosto do candidato B, tá? Ter essa preferência de Bolsonaro, Lula, Moro, Dória, Ciro, tá? É uma opção política, tá? Isso é ótimo, viva a democracia, tá? Normalizar toda e qualquer atitude, por mais negativa que seja, do candidato, do seu favorito, de quem você gosta, não é mais uma opção política, tá? É sabugismo, é subserviência, é seita, é culto, tá? E não diminui a fidelidade de ninguém a uma linha de pensamento, ter uma visão crítica sobre aquela linha de pensamento. Isso, inclusive, ajuda a não deixarem, tá? Deturpar o que você acredita, certo? Ser de esquerda não significa ser comunista, ser de direita ou conservador não significa ser nazista, e ser de centro e querer parcimônia não significa ser banana, tá? Com conversa e olhar crítico, a gente se entende e chega em um lugar comum, tá? E agora a gente passa justamente pra parte mais notícia aqui, tá? Então a gente começa, como sempre, com aquelas, com os pontos que eu tô observando mais gerais, tá? A GM dizendo que vai lançar, que o lançamento do Robotáxi, né? Basicamente ali o carro autônomo, que serve como táxi, o que é um andamento bem interessante pra esse tipo de evolução de autonomia veicular, só depende da autorização dos órgãos reguladores, então isso daí é um andamento que eu vejo como muito positivo. Justamente nessa evolução tecnológica, muito mais, assim, interessante como pensar o futuro, tá? E poder começar a vislumbrar carro autônomo, que eu acho que é algo bem interessante, bem positivo. Tá? As montadoras aí mantendo na questão de veículo, né? Apostando em carros por assinatura pra aumentar a demanda, algo que a gente vem comentando há algum tempo, inclusive é uma das restrições que eu tenho com o locador de veículos, as três, Movida, Localiza e a outra que me foge o nome aqui, analisadas no canal, um pouquinho mais antigo, se não me engano, o terceiro... É, um pouquinho mais antigo, mas de qualquer forma lá, uma visão mais estrutural das operações, tá? O BOJ, o Bank of Japan, o Banco Central japonês, mantendo os juros, mas começando a retirar a medida emergencial, por que que eu citei aqui o BOJ, né? Porque a gente teve isso em geral, né? O FED começando a querer acelerar o tapering, a redução de compra de títulos de dívida, o BOE, o Banco Europeu, o Banco Central Europeu, BC, é, BCL, Banco Central Europeu, às vezes me confunde tudo em inglês e português, o Banco Central Europeu, dando um delta de aumento pra taxa de juros, se não me engano foi a 0,25, tá? Então a gente começa a ver algum nível de resposta, não nada que me preocupe, mas é sempre bom manter ali na mente, né? Pra justamente poder continuar avaliando, a gente começa a ter algum nível de resposta versus a inflação, melhoria econômica, com os auxílios que foram dados, acho que é algo pra gente olhar, observar, não pra entrar em desespero. A China retomando a importação de carne bovina brasileira, obviamente muito vinculado ali à Minerva, né? Como se não bastasse isso? A gente teve a China, na sequência, já querendo aumentar a tarifa de 8%, se não me engano, pra 12%, sobre importação de carne suína, então acaba favorecendo a Minerva mais ainda, comparativamente com outras carnes, você tem tributação aumentando sobre o suíno, você acaba favorecendo os outros tipos de carne, incluindo a carne bovina, que pra gente deve ser mais um empurrãozinho nessa direção. No quitângio supermercado europeu, prometendo retirar produto à base de carne brasileira por desmatamento, não vejo como tão relevante no quitângio Minerva, as outras operações, não analiso muito a fundo, mas com relação à Minerva, que é o que a gente tem no portfólio, não vejo como muito relevante, a gente tem ali, até anotei aqui, basicamente 7% vindo de União Europeia, do que tangem as exportações brasileiras da Minerva, e aí se a gente ver, ah, Cassiano, mas 7% é bastante, 7% é bastante, mas assim, primeiro, a Minerva sempre tem aquela capacidade de realocar a produção, mais do que isso, ela está super fazendo um esforço agressivo para o ESG, para o Environment, Social e Governance, Meio Ambiente Social e Governança, a gente vê 300 páginas toda a apresentação de resultado, eu sempre passo por cima, mas sempre digo o que está lá, e a gente tem, por exemplo, 63% da exportação brasileira, com Ásia, se eu for pegar ali o quanto é China, eu consigo ver só o total, 39% total dela, China, e a gente acabou de ter um embargo, o fato da gente acabar de ter um embargo, que pega ali 39%, não 39%, mas a parte Brasil, daqueles 39% de exportação para a China, e isso não conseguiu destruir a operação, aqueles 7% ali, eu acho que não fariam grande diferença para a gente, dado a capacidade de realocação da produção para outras plantas aqui na América do Sul. África do Sul tendo queda nas internações em onda da Ômicron, que é ali o indicativo de que sim, a variante ali, já constatado aí, bem mais infecciosa, com necessidade do terceiro, da terceira dose para várias vacinas, para de fato proteger contra, mas muito menos agressiva, as vacinas ainda dão cabo de resolver muito daquela severidade da doença, o que acaba sendo uma notícia positiva, justamente pensando médio e longo prazo do desenvolvimento disso. E a Pfizer apontando, mais uma notícia positiva dessa, quase 90% de eficácia do comprimido contra a Covid em uma análise final. Passando para ativos que não, desculpem, a gente está pegando a garganta aqui, só um golinho de água. Passando para ativos que não estão no portfólio, a gente tem o açaí e pão de açúcar fechando aquela sessão do extra, hiper, por quase 4 bi. Eu comentei quando começou a ser conversado isso, acho um pouco estranho, o açaí teve um spin-off do pão de açúcar recentemente, nas sequências tem uma venda de uma operação consideravelmente importante para o pão de açúcar, para o açaí, isso começa, para mim, começa a ficar um pouco estranho, muito inter-companhia ali, as relações, parece movimentos ali coordenados, me incomoda esse tipo de coisa. Eu, se tivesse comprado aqui, teria interesse em ir bem a fundo nesse assunto, para entender o quanto daquilo ali pode eventualmente implicar em conflito de interesse, ou algum tipo de benefício para uma das partes e malefício para a outra. A BRF disparando com o anúncio de follow-on, eu não acho que é positivo, eu coloquei aqui, porque em geral a galera fala, pergunta para mim, ah, Cassiano, o que você acha daquele follow-on que está sendo feito, e blá blá blá, não sei o que, e eu sempre costumo comentar. Para mim depende muito de como vai ser usado aquele capital. E se a gente viu nos últimos 5 anos da BRF, é que eles têm uma dificuldade considerável de alocar o capital, de uma forma que eu vejo pelo menos como eficiente, como alinhada, na minha cabeça eles estão patinando e passando algum perrengue para operar bem há algum tempo já, se não me engano desde 2017 quando a gente teve a questão toda. Então assim, acho que tomar mais capital, diluir os acionistas e fazer mau uso daquele dinheiro não é algo positivo, então na minha cabeça isso daqui entra como algo negativo para a operação, para a operação da BRF, com relação a Marfrig, é outra avaliação, já não entrei nisso. O BNDES começando a vender cada vez mais pedaços da participação que ele tem na JBS, vejo como interessante a saída do BNDES dessa operação, acho que a operação não deveria ter ali a participação mais aprofundada do governo, não acho que isso daqui é uma forma muito positiva de estimular a operação e agora justamente com um lucro considerável acaba gerando ali, liberando o capital para a operação, para de fato financiar outras operações que precisam e que são mais positivas no que tem esse financiamento para a evolução da economia brasileira, especialmente se eles começarem a atuar mais em médio e pequeno porte ali das operações. A Camil ampliando a atuação no mercado de café, a gente já tinha visto ela fazer uma compra tempos atrás com relação a café, de fato eles estão investindo mais forte ali, ela está fazendo várias aquisições prometidas lá no IPO quando eu entrei e demorou pra caramba, mas é interessante acompanhar esse movimento porque ela está mudando bastante como companhia, essa parte de consolidação de posição no mercado de café, eu acho que é algo que para quem tem interesse na operação, vale a pena dar uma olhada, o mercado de café é bem dinâmico e acho que vale a pena entender melhor ali como é que está aquela operação. A XP colocando que a relação é super ótima e dizendo ali que não tem pretensão nenhuma de concorrer com a B3, isso o CEO falando não é algo que resolve aquelas dúvidas que tem com relação a B3, tem uma concorrente aqui no Brasil, que a galera falava que descontou o preço, mas como eu vinha falando, eu acho que aqui é só mais uma coisa para reforçar e trazer de novo essa discussão, dado que a B3 está super descontada, eu não vejo a lógica econômica de ter uma competidora para a B3 aqui no Brasil, mercado muito pequeno e por aí vai, mas isso daqui é mais um ponto que tira aquele burburinho que fica sendo comentado de tempos em tempos de que a XP vai abrir uma concorrente, acho que isso daqui ajuda a consolidar aquela coisa de que não tem nem interesse da XP nesse tipo de coisa. A Eneva pagando 920 milhões pela Focus Energia, tanto a Eneva quanto o Focus estão analisadas no canal, então assim, para quem quiser ir mais a fundo das outras, que o que eu comentei agora também estão analisadas no canal, mas de qualquer forma, essas daqui são mais recentes, se não me engano, Focus Energia o IPO analisado, a Eneva com resultado mais recente, para crescer em renováveis. Acho que vale a pena dar uma olhada ali nas análises, mas de qualquer forma não deixa de ser interessante para a Eneva ter um delta diversificação na operação, dado que ela é 100% termoelétrica. A Aliar, dizendo que está analisando o ativo para aquisição, não é uma operação que eu acompanho, tem análise mais antiga no canal, mas não deixa de ser algo que deve mover a operação, então para quem está comprado, para quem tem interesse algo para se prestar atenção, foi o presidente da empresa falando isso, então é possível que eles comecem a tomar decisões no que tange aquisição. A renovação de contratos da Sanepar entrando na mira do governo, isso daí é relevante por quê? Na análise da Sanepar que foi recente, se não me engano, no segundo trimestre de 2021, eu comento justamente isso, inclusive na live passada, se não me engano, falei também, a gente tem ali o quê? Um cenário meio nublado de como é que vai ser com esse novo marco do saneamento a renovação dos contratos, qual é a capacidade delas de ganharem essa renovação, de ganharem as licitações, dado a forma que elas operavam e dado o mercado pós marco do saneamento ter ficado um delta mais competitivo. Então isso daqui vem para reforçar aquilo que é falado na análise e acho que vale a pena acompanhar para quem está comprado, para quem tem interesse no ativo. Separação da área de medicina da Cogna pode gerar oportunidade de IPO, Cogna foi analisada agora, essa semana, se não me engano, para vocês verem como eu estou ficando maluco, eu não lembro, acho que eu fiz dois dias atrás e não lembro. Mas assim, é algo ali para a gente ver, gostei da operação, acho que está indo em um direcionamento bem positivo, está indo um delta pressionado, mas mostrando toda a capacidade de chegar em preços muito mais casados com a realidade do que esse preço descontado agressivamente que ela tem hoje em dia que eu não vejo como casado com a realidade. A West Wing cancelando a negociação para a compra da agência de viagem online, não parece uma frase realista, mas é real, eu acho que quem está comprado na operação deu sorte, aquilo ali não fazia na minha cabeça qualquer sentido, não é uma operação que me interessa, a West Wing está analisada com a IPO no canal, vale a pena dar uma olhada porque eu pego toda na parte estrutural da operação que realmente não me agrada, mas eu acho que aqui é um pouco além do não me agrada, a agência de viagem acho que não tinha nada a ver, a gestão ali é muito e aí desculpa para quem está comprado, mas é muito fadas e duendes e imaginação a mil e a implementação efetiva um pouco deficitária, não dá para comparar isso daqui com o Mobley, por exemplo, como muitos só fazem comparação e acho que eles deram aí uma sorte de não ter conseguido fechar o negócio ou então viram que o negócio ia ficar um pouco mais tenso e começaram a cobrar demais, é um desconto no preço justamente para inviabilizar, mas acho que é ótimo para quem está na operação, a inviabilização desse negócio e para fechar aqui as fora do portfólio, login, com uma controlada da MSC, que é uma empresa gigantesca de logística marítima, está lançando oferta pública para aquisição do ativo, então acho que vale a pena dar uma olhada, especialmente com essa movimentação toda de BR do Mar, que ainda está andando ali, que ainda tem coisas para finalizar, mas que é o que muda bastante a operação para login, LOGN3. Passando para os ativos do portfólio, e aí bem rapidinho, porque tem pouca coisa ali que aconteceu mais forte, o que tinha, a gente já comentou meio que antes, Neo Energia vencendo a CEMIG hoje em disputa por um projeto em Minas Gerais do leilão de transmissão, abre aí mais um espaço para expansão de linha de transmissão, da Neo Energia, bem positivo, bem alinhado com a tese de investimento, a Minerva dizendo que já retomou imediatamente a exportação para a China, nada mais do que esperado, eles tendem ali tanto a conseguir mudar para as operações auxiliares, auxiliares que eu digo nesse caso, que o Brasil é travado, mas não são auxiliares, são bem positivos, mas eles têm a capacidade rápida de remanejar a produção de forma muito veloz, então isso daqui obviamente eles voltariam muito rápido, a NeoGrid adquirindo controle da Predify, é uma operação de inteligência em pacificação, mais um andamento daqueles de paulatinamente construindo cada vez mais, melhorando cada vez mais a plataforma deles, aliás eu vi um podcast hoje onde comentava-se justamente isso, a necessidade da procura maior por empresas, isso lá no exterior, mas de qualquer forma, acho que é global, por capacidade de ter uma visão melhor do supply chain, do cadeia de suprimentos, acho que o NeoGrid vai ficar cada vez mais demandado, especialmente à medida que vai fazendo essas pequenas compras e ajustando ali cada vez melhor a plataforma e aí a análise do IPO acho que mostra todo o ciclo de retroalimentação chegando em cada vez resultados melhores com basicamente um andamento, uma possibilidade infinita a Fleury e Einstein criando a empresa de teste de genética eu não sei se eu já comentei isso no último compom da tese mas vale a pena falar de novo então acho que como eu lembro que eu comentei na live o Albert Einstein é uma baita de uma referência em São Paulo acho que junto com a Fleury que é uma baita de uma referência em laboratórios é uma junção muito positiva que deve potencializar consideravelmente a parte do genômico ali da Fleury Riachuelo e Clorrent lançando aliás o nome Clorrent parece nome de coisa para limpar a casa lançando plataforma de alugar de roupas não acho que é algo que divisou de águas para a operação mas acho que é mais um andamento ali no sentido de diversificar a forma de operar da empresa e justamente numa tendência que acaba tendo alguma relevância nem que seja como laboratório para compreender o funcionamento desse mercado e para finalizar a Ômega Energia que era a Ômega Geração agora vai passar a ser a Ômega Energia que passa a ser não via data exatamente mas passa a ser negociada como Mega 3 justamente juntando a Ômega Desenvolvimento junto da Ômega Geração Antiga virando a Ômega Energia isso foi comentado na análise do terceiro trimestre de 2021 com gráfico e tudo recentemente postado no canal então galera espero que vocês tenham gostado ficou um vídeo um pouco mais longo a gente deve ter uns compondo a tese não sei se eu falei o plural certo agora um pouquinho mais explorando uma abertura maior de capacidade de análise e parar e olhar mais operações e falar de uma forma mais ampla justamente isso foi a ideia mudando e tirando essa análise no dia de hoje eu fico com uma maior capacidade de análise de outros temas de outras operações eu acho que está sendo positivo se puderem comentar se está sendo positivo se está sendo negativo se estão um pé nos ovos por favor sempre aqui nos comentários eu sempre acho ótimo ouvir o que vocês estão pensando de qualquer forma dúvida eu estou sempre no instagram arroba investi com sim não trago a pessoa amada mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar quem aprende a pensar bolsa opera como um detalhe amanhã às 10 da manhã a live by Warren que estão aí com um fundo novo de criptoativos para a galera conhecer vai estar o link lá embaixo na descrição da live mas amanhã 10 da manhã estaremos lá fazendo a live by Warren galera valeu beijão para todo mundo tchau 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 tchau